Há 13 anos, nosso Boa Noite tem sintonia certa. Agora, além do Boa Noite, nosso Boa Tarde também. Chegando para balançar com você de toda Paraíba. Trabalhar com o Ecliton Monteiro, para mim, é uma grande satisfação, porque além de ser um profissional competente, disciplinado, ele é uma ótima pessoa para conviver. Eu posso dizer que sou um privilegiado de, pela segunda vez, dividir a bancada com o Ecliton Monteiro. Um camarada que, ao longo de toda a sua trajetória no jornalismo, retrata as verdades que a Paraíba precisa ouvir com credibilidade e competência. Ecliton Monteiro é o grande paizão aqui da equipe do Balanço Geral. Ele que é o nosso âncora e que tem essa missão de, de uma forma séria, mas ao mesmo tempo leve, conduzir, com muita maestria ele faz isso, todos os componentes dessa equipe. Eu tenho muito orgulho e muito prazer de poder dividir hoje a bancada e aprendo demais. Ele já me ensinou muito e todos os dias eu aprendo cada vez mais com o Ecliton. É um prazer imenso tê-lo conosco. E não é à toa, né? São 13 anos no mesmo posto, merecidamente. E é uma grande alegria todos os dias dizer que estou chegando pra balançar com você de toda a Paraíba.